Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Bolsonaro posa para foto com apoiadores em barbearia no DF. O presidente Jair Bolsonaro posou para fotos com apoiadores na saída de uma barbearia no Distrito Federal na manhã deste sábado, 19. O estabelecimento fica na região do Cruzeiro, e foi visitado por Bolsonaro logo depois da cerimônia na sede do PL, que marcou a filiação de novos quadros ao partido. Ao fim do evento, Bolsonaro saiu pela garagem, e não parou para falar com a imprensa. Após cortar o cabelo, o presidente passou ainda na casa lotéria ao lado para jogar na mega cena. O prêmio está acumulado em 190 milhões de reais. Na semana passada, ele deu outra escapada, ele visitou postos de combustíveis em Lusiânia, no entorno. Naquela semana, a Petrobras havia anunciado o reajuste no preço cobrado nas refinarias pela gasolina e diesel, que levou ao aumento dos valores cobrados nas bombas. O presidente tirou fotos com apoiadores e policiais militares, e aproveitou para criticar a estatal. A Petrobras demonstra que não tem qualquer sensibilidade com a população. É Petrobras Futebol Clube, o resto que se exploda, afirmou.